O texto dos homens de Coromandel comemora o seu oitavo aniversário neste mês de março. Eu converso agora com Vitor Hugo Pereira para dar mais informações sobre essa causa. Vitor Hugo, o que vocês planejam para essa quarta-feira aqui em Coromandel? Clarice, nesta quarta-feira, dia 11, iniciando as celebrações do oitavo aniversário do texto dos homens de Coromandel, nós teremos na quarta, às 20 horas, aqui na Igreja São Sebastião, uma missa explicada. O que é essa missa explicada? É uma missa convencional, porém, ao lado do padre, vai ter uma pessoa explicando o passo a passo da missa. É como se fosse uma aula mesmo, para o pessoal poder entender e interagir melhor com a missa. Então, dia 11, às 20 horas, na Igreja São Sebastião, nós teremos uma missa explicada, que será apenas com os homens da pastoral. E além dessa primeira missa que vai acontecer hoje, na próxima quarta-feira, dia 18, continuam as comemorações. O que vocês prepararam para a próxima quarta-feira aqui em Coromandel? Sim, justamente. Na próxima quarta, dia 18, também às 20 horas, aqui na Igreja São Sebastião, nós teremos o terço normalmente. Porém, a gente pede aos irmãos do terço, assim como você tem o hábito de presentear aquela pessoa amiga que está celebrando o aniversário, a gente pede um presente de aniversário para o terço dos homens, que seria um pacote de fralda geriátrica tamanho G, que será destinado à casa de repouso São Vicente e Paulo. E falando um pouco desses oito anos do terço aqui na cidade, já o que vocês buscam com a realização semanal desses terços aqui no município? Clarice, o terço dos homens é uma pastoral. O principal objetivo é ser uma porta de entrada para o homem na Igreja. Então, você que tem um homem na sua família, seu pai, seu irmão ou algum amigo que está afastado da Igreja e que deseja estar retornando, o terço dos homens é um bom caminho para começar. Então, convide-o para quarta-feira, às oito horas, acompanhar conosco o terço dos homens. E aqui, a gente acaba acompanhando os trabalhos pastorais da nossa paróquia. Vitor Hugo, muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM.